Bom dia, boa tarde, boa noite, sou Rodrigo, sou artista visual, plástico, sou nascido na cidade de Santo André, São Paulo e resido em Minas Gerais, cidade de Contagem, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, há 15 anos. O meu trabalho parte da linguagem do desenho e a partir daí tenho buscado ter experiências diversas, sempre saindo do diálogo com o desenho e das questões que me cercam, que eu encontro pelos caminhos que venho percorrendo e tenho uma produção variada, tenho experimentado, tenho aprendido muito com outros e outras artistas e minha formação se dá ao longo desses anos todos, acredito, pelo empenho inicial desde muito novo, quando tinha aquela face, desde daquela época eu já desenhava, já gravava imagens em papéis, paredes, em todo tipo de suporte. Eu já desenvolvo trabalho profissional como artista por volta de 14, 15 anos, como aprendiz desde a vida inteira, minha mãe é artesã, artista, sempre tive esse contato com os fazeres ali, com a questão do trabalho que é feito também ali no Corre da Sobrevivência e tenho repensado e refeito isso ao longo desses últimos anos. Dentro desse período após me mudar de São Paulo para cá, para Minas Gerais, de onde minha família toda é originária, eu sou o único que nasci na cidade de São Paulo, do sete filhos da minha mãe, da dona Suzana, o mais novo. Quando mudamos para cá no ano de 2005, eu iniciei o trabalho como retratista na cidade de Contagem, então esse retratista de rua mesmo, saia para a rua com material e aplicava ali já a esse conhecimento, né, que eu já vinha trabalhando com desenho, estudando, pesquisando e já tendo isso como um meio de do ganha-pão ali, né? Ganhando o dinheiro, vendo como uma profissão, né? Porque anteriormente eu tinha trabalhado já como prestador de serviço, autônomo, autônomo, em outras áreas. E como desenhista, as primeiras vezes que eu tenho isso como trabalho, como profissão, é quando eu venho morar aqui, né? E essa formação se dá também por esses outros trabalhos, né? Trabalhei em pequenas fábricas, trabalhei como vendedor ambulante, então conhecimento de uma área nunca deixou de ser aplicado em outra, tudo isso sempre é que teve entrelaçado, né? Tendo vivido essas experiências, é onde eu podia aplicar o que eu aprendi com elas. E aí é um pouco disso, falar um pouco desse trabalho interdisciplinar, que tem me interessado a pesquisa e a produção nesse campo, entendendo a confluência dos saberes, dos fazeres. Entendendo, buscando, né? Outras maneiras de criar, de fazer, que estejam mais próximas da vida. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri